Fala perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vim trazer para vocês todos os meus perfumes da linha Ilia da Natura. Para quem não sabe, acabou de ser lançado o último Ilia, o Flor de Laranjeira. Eu quis gravar esse vídeo antes de trazer para vocês a resenha desse novo perfume, para vocês poderem conhecer aqui junto comigo, para quem não conhece, cada um desses perfumes que fazem parte dessa família. Mas antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte da nossa família de perfumados. Então vamos lá, para quem não conhece, a linha Ilia é composta por perfumes que vêm na concentração ou de parfum e vêm todos também na volumetria de 50 ml. Ela é uma linha mais diferenciada, digamos assim, da Natura, junto com a linha Essencial e a linha Una, né? Que são esses perfumes que são essa linha mais premium, digamos assim. O primeiro perfume que iniciou para mim, né? Essa vida de Ilias, né? Essa coleção de Ilias, foi o Ilias Secreto, que é um perfume que eu falei muito, deixa eu até limpar ele aqui que ele está meio sujo. É um perfume que eu falei bastante aí quando eu comecei o canal, era um perfume que eu virava e mexia, estava falando dele, né? Toda hora. Eu acho ele incrível até hoje, ele é a paixão de muitas pessoas, é um perfume marcante, diferenciado. Ele tem notas aí que deixam ele com um cheiro meio de uva, misturado com um pão de mel. Ele é bem, bem gostoso. Sempre que eu sinto o cheiro dele, ele me transporta assim para uma época muito legal de quando eu estava começando o canal até. É um perfume que virou muito a minha marca por uma época, porque eu usava ele toda hora. Eu já usei um frasco desse, esse aqui é o meu segundo frasco de Ilia. E é um perfume que eu não fico sem de jeito nenhum. Apesar dele ser um perfume bem marcante, bem sensual, ele é um perfume mais adocicado, mais de presença. Então eu não consigo usar ele sempre. Mas quando, tipo, ele chegou, eu era tão apaixonada que eu usava ele para dormir direto, porque eu ficava com saudade de sentir esse cheiro. Então era um perfume que eu usei, 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 demais. Hoje em dia eu deixo ele mais para dias mais frios, para a noite, sabe? Eu gosto de usar ele mais nesses climas, assim, que eu acho que ele fica perfeito. Ele tem um toque meio amendoado também, super sofisticado. Eu acho ele maravilhoso para mim. É o meu Ilia favorito. Eu acho difícil um outro bater. Gosto demais dele. E para vocês aí, o primeiro dos Ilias da minha vida, o Ilia Secreto. Já comecei pelo óbvio, que todo mundo sabia que ia ser ele, né? Depois, gente, o perfume que eu conheci dessa linha foi o Ilia Dual, que foi lançado um pouco depois do Ilia Secreto, que é esse perfume aqui que está fora de linha, né? No momento. Eu acho que não vi ele voltando muitas vezes depois que ele foi lançado, não. Esse aqui é um perfume bem diferentão. Então para você que busca uma fragrância mais exótica, meio misteriosa, ele tem umas notas que são mais, assim, de perfumes masculinos, né? Do lado da perfumaria masculina, como o couro e o tabaco. Então ele tem uma mistura de couro, tabaco e mel, que deixa esse perfume extremamente diferente. E ele tem esse lado, esse nome dual mesmo. E esse perfume, ele mostra essa dualidade, sabe? Do feminino, do doce do feminino, com essas notas mais pesadas, que mostram também outra faceta da mulher, né? Que a mulher sabe ser forte e sabe ser doce. Então ela tem os momentos de doçura e a parte da vida que ela tem que ser mais forte, mas mostrar mais, assim, a personalidade. Então eu acho que esse perfume, assim, traduziu muito bem isso através da fragrância. Eu sinto muito isso quando eu uso esse perfume. Ele, para mim, é um perfume difícil de usar, porque ele é extremamente marcante. Mas sempre que eu uso ele, ele me passa uma segurança, sabe? Ele me deixa, como posso dizer, com a sensação de poder, sabe? Ele me transmite muito isso. Ele é incrível e eu gosto muito de misturar esses dois. Eu sempre falo quando eu mostro eles nos vídeos, que eu gosto de fazer layering desses dois. Também fica um cheiro incrível. Mas esse perfume aqui, gente, ele não é de blind de jeito nenhum. Se ele voltar aí no catálogo, se você encontrar ele em outro lugar para comprar, no Mercado Livre, enfim, não compre ele no escuro de jeito nenhum. Ele é muito diferentão, tá? Não tenho, assim, nem como falar para vocês algum perfume que vai na mesma linha, que parece, sabe? Ele é bem único mesmo. Então tenha esse em mente se você encontrar o seu Ilia Dual. Eu sou apaixonada por ele, mas uso muito pouco, porque ele é um perfume bem diferentão e marcante, sabe? Aí, continuamos aqui com a nossa história, né, com o Ilia. Esse ano, o ano passado, no ano passado, no final do ano passado, eu conheci o Ilia Viver, que é esse aqui, que vem nesse frasquinho mais clarinho e tal. E esse perfume, gente, não foi paixão. Eu achei ele muito comunzinho, sabe? Achei um floralzinho, assim, bem normalzinho. Não achei nada demais. Foi um perfume que me encantou muito. Ele é um floral fácil de agradar, um floral fresco, delicado. Assim, sabe? Não me encantou como os outros. Vocês viram como eu falei com a empolgação dos outros? Que eu achei, assim, criações muito diferentes, muito incríveis. E esse aqui já foi um perfume que parece que você já sentiu em outro lugar. Então esse Ilia Viver não me encantou muito, assim. Mas ele não é um perfume ruim. Mas se você quiser, por exemplo, comprar um perfume pra presentear, ou se você tem medo, assim, de perfumes muito diferentões, que podem te tirar da sua zona de conforto, né, te desafiar um pouco, então esse aqui já é mais indicado pra você que quer um perfume mais fácil de usar, que você vai conseguir utilizar mais vezes, sabe? Ele é bem mais fácil de agradar, assim. Vou até botar a boca pra ele aqui no ar, pra relembrar esse cheiro. Ele é um floral bem refrescante, delicado, levemente adocicadinho, pra ter um azedinho, assim, sabe? Tipo de morango, alguma coisa assim. Um azedinho não de morango, gente. De bergamota, na verdade. Então eles têm esse lado cítrico. Então o perfume, assim, não é ruim, mas não me encantou tanto, porque eu já era muito... Fui muito impactada pelos outros que eu conheci antes, por isso, sabe? Mas é um perfume gostosinho, sim. Tem esse lado floralzinho, com essa bergamota, que fica gostoso. Refrescante e fácil de usar. O Ilia Viver. Mas não é meu favorito, não. Aí depois, chegaram juntos aqui, até há pouco tempo, mostrei pra vocês em vídeo, que chegou pra mim o Ilia tradicional, que eu não conhecia, né? Que foi o primeiro Ilia de todos, que abriu aí a família de Ilias. E o Ilia Laços, que ele saiu de linha agora, né? Acabou de sair de linha e o pessoal tava muito falando pra mim e vocês, né? Tavam muito falando pra eu pegar esse perfume, pra eu não perder, porque ele era muito, muito gostoso. Vamos falar deles, então? O Ilia, gente, esse aqui, eu achei ele um perfume bem sofisticado. Na linha aí de perfumes como o Essencial tradicional, ele tem um lado delicado ao mesmo tempo. Ele é delicado e sofisticado. É um perfume que vai bem também. Sabe aquele tipo de perfume pra ser sua assinatura? Que você vai arrasar se você tiver super arrumada. E também pro trabalho, ele é o perfume que vai encaixar perfeitamente. Pra dar de presente também, eu acho incrível. Esse aqui me surpreendeu mais do que o Ilia Viver. O Ilia Viver eu achei mais normalzinho, assim, mais comum, tá? Agora esse aqui eu achei muito sofisticado. Vai na linha, assim, parece esses perfumes importados, chiquetosos, sabe? Tipo, da linha Burberry, assim, eu achei ele bem nessa pegada. Eu gostei bastante. Vou trazer resenha dele junto com o Ilia Laços, que eu tô devendo pra vocês. E pra finalizar o Ilia Laços, né, que eu gostei muito desse perfume. Eu achei ele versátil, apesar dele ser doce. Ele é um doce diferentinho, sabe? Ele tem uma flor de laranjeira aqui, que ele traz uma pegada de um doce com esse... A pegada da flor de laranjeira, que dá uma refrescânciazinha. E ele tem um doce diferente. Apesar dele ter baunilha aqui, que é uma nota super comum aí nos perfumes. Eu achei ele um doce tão gostosinho, diferentinho, assim, sabe? Eu gostei muito desse perfume. Na minha pele ele ficou super confortável. Ele tem um frescor de saída, né? Depois ele vai ficando cada vez mais adocicado. Mas não é um doce melado. É um perfume, tipo, aqueles doces de marshmallow, que é um docinho mais delicado. Mas que tinha metido alguma coisa fofa. Eu tenho a impressão disso com esse perfume. Eu gostei muito dele, muito mesmo. Achei um perfume com um cheiro bem único. Não tenho perfumes que me lembrem ele, sabe? Achei ele bem único, eu gostei dele por isso. Então, Ilia Laços, assim, tá ganhando muito meu coração. Ele é muito recente pra eu falar que, tipo, ele vai bater alguns dos outros. Mas eu curti muito ele, tô testando pra poder trazer a resenha dele junto com o Ilia Tradicional pra vocês. Falar minha opinião sobre os dois. E é isso, pessoal. Esses aí foram todos os meus perfumes da linha Ilia. É uma linha que eu gosto bastante. Só o Ilia Viveira, assim, que deixa um pouquinho a desejar, na minha opinião. Os outros, assim, super me encantaram. Cada um ao seu modo. Tem o meu favorito, lógico, né? Mas, assim, gosto muito da linha Ilia. E tô ansiosíssima pra trazer pra vocês aqui no canal o Ilia Flor de Laranjeira. Porque essa nota é uma nota que eu gosto demais. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Vejo vocês nos próximos. Fiquem todos com Deus. Pra mim é sempre um grande prazer ter cada um de vocês aqui. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem todos com Deus e... Tchau! 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 Tchau!